Boa noite meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu estou em Coyacan, na cidade do México, para te mostrar um pouco da casa de Frida Kahlo e Diego Rivera. A relação deles não era das mais saudáveis, dá pra ver isso exatamente aqui na casa, olha só a casa da Frida. Aí tem uma ponte ali, ó, aí a casa do Diego, eram duas casas separadas, então era uma relação difícil. De qualquer forma, ali dentro tem bastante coisa do Diego, principalmente, era o estúdio principal dele. Vou te mostrar tudo que for possível lá. Também vou mostrar como eu cheguei até aqui, foi bem fácil, peguei trem e peguei um ônibusinho estranho. Enfim, bem tranquilo, bem de boas. Bora lá, vou te mostrar tudo que tem ali dentro. E aí, vamos junto? Bom, a chegada não foi muito tranquila, eu tive que pegar uma estação de um metrô, que na verdade era... eu tava perto de Hidalgo, que é uma estação de metrô ali no centro, e eu tinha que ir até Viveiros, que é onde eu tô agora. E agora, teoricamente, eu tenho que pegar um ônibusinho. Um desses ônibusinhos bem estranhos, assim, que eu não sei exatamente como que pega e nem como identifica, mas eu acho, pelo que o mapa disse, que é do outro lado da rua. Ou então, bora ver se rola. Ah, eu acho que deve ser essa aí. Bora lá dar uma olhada. Carolina Herrera. Olá. Isso é para Carolina Herrera? Carolina Herrera? Sim, casa-museu de Diego Rivera. Diego Rivera? Ah, sim. Ah, a casa de Diego Rivera, sim. Quanto é? Siete pesos, por favor. Ah, sim. Esse é o museu? Sim, pode, pode decirme quando chegar próximo. Obrigado. Príncipe, cheguei. Vamos ver se vai pro lugar certo. Só eu mesmo. Pronto. Muito mais fácil do que eu podia imaginar. Acabei de descer aqui na parada certinha. Já estou vendo até a característica... A característica portão ali, murinho, enfim, de cactos. Estou no lugar certo. Mas graças a um chip local, né? Faz toda a diferença tu contratar internet com um chip local. Pelo menos tu tá com o Google Maps e tu vai onde tu quer sem se perder. Eu aqui nesse caso comprei um chip da AT&T, porque depois eu quero usar ele nos três dias, quatro que eu vou passar nos Estados Unidos, né? Nessa viajizinha. Então, fica a dica. Sempre tem internet. De preferência com chip local é bem mais barato e funciona muito melhor. Bora lá então. Agora cheguei, olha aqui. Tá aí, ó. Característica fachada das duas casas que Diego Rivera construiu pra ele e Frida morarem. Olha ali. A cerquinha de cactos, bem característica. Olha lá a passagem entre uma e outra. Já vou visitar. Vou entrar e mostro pra vocês lá de dentro. Aqui a gente tem uma maquete da casa. Diego e a Frida moraram aqui de 1934 até 1941. Várias tintas, né? Do Diego. Enfim, esse era o ateliê dele. Dá pra ver que tem vários objetos, vários esqueletos de papel machê. Lembra que eu falei disso também lá na Casa Azul, Casa da Frida. Eles tinham esse costume, né? De, por culpa do dia dos mortos, de confeccionar vários desses bonecos. Então, tem vários aqui no ateliê do Diego também. Lembrando que o Diego e a Frida moraram aqui até 1941, quando ela foi de volta pra Casa Azul. Por culpa da morte do pai dela. Muito legal. Olha só, é um gramofone, eu acho. Não sei se é assim que se chama pra ouvir discos de vinil, né? E aqui tem vários daqueles ornamentos indígenas. Lembra que eu falei que o Diego e a Frida faziam coleção lá na Casa Azul? Quarto do Diego Ribeira. É tudo tão pequeno. É estranho porque o Diego era um gordinho grandão. Quarto do pequeno. Tem um pinico ali, ó. Tu viu? No segundo andar aqui tem uma salinha pequena. Uma vista, então, né, pro ateliê lá embaixo. Um escritório. Nada muito grande também. De novo, aqueles ornamentos indígenas que ele colecionava. E a saída aqui pra parte do terraço, onde tem, então, a passagem lá pra casa da Frida, né? A famosa pontezinha. Agora eu tô aqui atravessando a famosa ponte entre a casa do Diego e a casa que foi construída pra Frida. Ponte que, certamente, eles usaram várias vezes. Na verdade, tem vários motivos pelos quais eles decidiram construir essas duas casas separadas. Os dois tinham personalidades não tão, assim, fáceis de lidar. E, de certa forma, esse era um jeito deles se aturarem e manterem um amor vivo, enfim, né? Então, a famosa ponte que ligava as duas casas. Talvez uma das histórias mais chocantes aqui dessa casa seja a de quando a Frida pega o Diego traindo ela com a própria irmã mais nova. A relação deles era bem conturbada. Eles tinham uma espécie de acordo. De certa forma, a Frida aceitava várias traições, o Diego também aceitava. Era um relacionamento, entre aspas, aberto. Mas, em uma das ocasiões, então, a Frida sobe essa escadinha, saindo da casa dela, atravessa a ponte e encontra o Diego com a própria irmã mais nova. Foi feia a situação. Foi feia a situação. Deu briga. Deu briga grande. Mas, enfim, depois eles voltaram a ficar juntos. Infelizmente, a parte da casa da Frida está fechada ali. Está vazia. Eu pedi para a senhora que cuida. Ela disse que não tem nada ali dentro. Está vazio. Então, dá para visitar. Vamos olhar lá de baixo. Olha, olhando daqui, parece bem perigosinha essa escada, hein? Essa pontezinha também, mas a escada... E agora, pensando nessa história da traição, né? Claro, eles traíram um ao outro várias vezes, né? Mas, pô, com a própria irmã mais nova dela, foi forte. Talvez tenha sido por isso que, mesmo depois deles casarem de novo, eles não moraram mais aqui. A Frida não quis mais morar aqui. Até a sua morte, lá em 54, eles acabaram morando sempre lá na Casa Azul. E olha outra coisa bem interessante, né? Como são estúdios, dá para ver que tem bastante janela. O curioso é que aqui bate o sol da tarde. E aqui na Casa do Diego, do outro lado, as janelas são voltadas para o outro extremo. Então, bate o sol da manhã. Esse é um ateliê à parte das duas casas que tem. Mas olha só o que eu falava das janelas na Casa do Diego. Provavelmente pegar todo o sol da manhã. Feito, então. Esse foi o tour aqui pela casa do Diego e da Frida. A casa que eles moraram juntos. Deu para ver que não tinha quase nada da Frida Kahlo. Mas é porque, na verdade, tudo que era dela está lá na Casa Azul, que é o museu oficial, que eu vou visitar agora, daqui a pouquinho. Então, vou botar um outro vídeo sobre. Se você ainda não viu, clica aqui no link ou se inscreve no canal para ver. De qualquer forma, lá, então, sim, as coisas da Frida estão. E também porque aqui eles moraram pouco tempo, né? Foi só sete anos. A maior parte da vida deles foi lá na Casa Azul, que é o que eu vou visitar agora. Então, não perde o próximo vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, curte, comenta, me diz o que tu achou aí do vídeo, aquilo que tu já conhecia, aquilo que tu não conhecia do Diego Oliveira ou da Frida Kahlo. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho